Olá pessoal, nesse terceiro vídeo a gente vai falar sobre o Google Maker, certo? Vou mostrar como é que a gente consegue baixar o Google Maker. Eu tô numa página de internet, a gente vai só pesquisar se o Google Maker. Ele não vai vir na primeira opção, ele vai ser a terceira, certo? Microsoft, aqui tem a opção de baixar. Você clica em obter. Ele vai abrir a Microsoft Store, então você pode baixar diretamente pela Microsoft Store, já já ouve como é que faz. E ele tem alguns recursos gratuitos, certo? Não ele é totalmente gratuito não, mas dá pra fazer algumas coisas já com ele. Bom, esse tutorial vai ser pra isso, certo? Vou pesquisar aqui. No Store, já aparece o Microsoft Store. E eu posso buscar aqui diretamente o movimento. Eu vou clicar aqui. Tem a versão paga também, ela custa R$36,00, ela tem mais recursos, certo? A gente abre o movimento, ele tem duas áreas aqui grandes, certo? O movimento, projeto, projeto de vídeo, né? E as ferramentas rápidas. E aqui tá a opção de comprar ele, certo? R$36,00. Mas, você não precisa comprar ele, porque algumas coisas já podem ser feitas, mesmo ele sendo gratuito. Certo? Tá aqui o valor dele, certo? Bom, o que teoricamente ele não faria, certo? Cortar vídeo, trim vídeo, mas lá a gente vai ver que ele é possível fazer um trim, né? Cortar o vídeo. Cortar aqui é na dimensão do vídeo, certo? Split é cortar um vídeo ao meio, cortar um pedaço dele ao meio e usar depois, certo? Mas, ele permite o trim. Já já eu mostro pra vocês como é que é esse trim. A gente vem aqui, na parte de projeto de vídeo, a gente tem a opção de criar um novo projeto, de visualizar um novo projeto já salvo e os projetos recentes, certo? No caso aqui, a gente vai clicar em criar um novo projeto. Ele abre, né? Ele vem sem nada, vazio. Mas, observe que por ser gratuito, ele vem com algumas propagandas, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem uns botões aqui embaixo, certo? A gente vai clicar em adicionar clipe. E aqui no caso, eu tenho três opções de adição de clipe, certo? Aonde o ponteiro está, no caso eu não tenho nenhum, então não vai aparecer. No começo do projeto ou no fim do projeto. O que eu posso adicionar aqui? No novo clipe. Foto ou vídeo, crédito ou texto, certo? O crédito é até que esse crédito no final de filme fica rolando, tá ok? E aqui, a gente pode colocar no começo do vídeo, no final do vídeo, pra fechar. Nosso caso, a gente vai adicionar foto. Foto e vídeo. Vou pegar um vídeo aqui qualquer. Ele vai importar. Observe que esse vídeo tem três minutos de duração, certo? Mas eu não quero usar ele todo. O que eu faço? Quando eu clico em cima do vídeo, vai aparecer as opções, né? Que é o volume de áudio. Que tem a opção de rotacionar. A transição é uma passagem de um vídeo para o outro, certo? E aqui eu tenho mais ferramentas. Eu tenho a opção de deletar. Por exemplo, eu peguei errado. Eu não preciso dele. Você clica aqui em deletar. E tem a opção de visualizar o clipe também. Clicando no vídeo, ele vai visualizar. Certo? Parei. Não parei de visualizar aqui o meu vídeo. Aliás, de pausei o meu vídeo. Aqui, no caso, eu não quero trabalhar com três minutos. O que eu faço? Eu venho aqui em mais ferramentas. Observe que o split não vai funcionar. Ele vai mandar comprar. Mas a opção Twin, ela funciona. Certo? Está aqui a minha opção de Twin. Vamos supor que eu quero o vídeo só até aqui. Eu vou visualizar. Certo? Se realmente isso aqui era o pedaço que eu queria. Eu venho aqui em adicionar Twin. Essa parte todinha aqui, se eu clicar em salvar, ela vai ser deletada. Certo? Vai ficar só esse pequeno pedaço aqui do vídeo. Vou clicar em salvar. Ele vai carregar. Ao invés de ter três minutos de graça, ele vai ter agora 50 mil segundos. Certo? Bom, aí nesse vídeo aqui, eu quero adicionar uma legenda. Como é que eu faço? Adicionar aqui. Texto óbvio. Vou clicar em adicionar caption. Digitar meu texto. E aí? E aí? E aí? Aumentar o tamanho da ponte. Posso mudar a ponte. Posso clicar aqui para visualizar o efeito. Ele vai ficar. Certo? Só que note que a cor dele, posso clicar e arrastar para colocar num ponto do vídeo que eu posso ver melhor. Certo? E posso também colocar uma cor de destaque. Porque seria como se fosse uma legenda. Certo? Vou alterar aqui um pouquinho o tamanho. Se eu apertar OK, ele vai carregar. Aqui para visualizar. Certo? Vou fechar. Agora eu quero adicionar texto antes de começar o vídeo. Certo? Como é que eu faço? Eu venho aqui no título. Posso mudar essas coisas aqui de baixo para mudar a cor do fundo. Que ele tem também um seletor de cores. Certo? Vamos supor que seja sabor. Vou adicionar o patch. Aqui é o texto. Adicionar o texto. Vamos aumentar aqui o tamanho. Posso centralizar. Aqui é a cor de fundo do texto. Igual como a gente fez lá. Certo? Eu acho que nesse caso é desnecessário. É melhor deixar transparente. Desquadrupulado sem a transparência. Pronto. Posso mudar a fonte. A fonte que eu tenho aqui são as fontes que estão salvas no meu computador. Certo? Posso tirar e colocar negrito. Pronto. Vou dar um OK. Ele carregou aqui para o começo do vídeo. Certo? Ah! Mas eu não quero que ele tenha duração de três segundos. Três segundos é muito tempo. O que eu faço? Eu venho aqui. E pausar o meu vídeo. Vou entrar o segundo. Vamos começar o vídeo. Certo? Vamos fazer mais um aqui. Só para treinar. A gente vem aqui adicionar. Falta o vídeo. Vou pegar o outro vídeo. Pronto. Ele ficou aqui, né? E eu não quero que ele fique aqui. O que eu faço? Clico em arranjar o clipe. Posso segurar e arrastar. Ele para cá. Clicar em salvar. Pronto. Só que eu não quero esse clipe deste tamanho. Vinte e seis segundos. Vem aqui em 30. Vamos supor que seja até aqui. Ou assistir. Até ali. Adicione. Essa parte toda do que eu falei da outra vez. Vai ser reletada. Vai ficar só esse trechinho aqui de dois segundos. Deve salvar. Ele carregou aqui. Meus três segundos e vídeo. Certo? Posso adicionar uma música. Posso visualizar clicando aqui. Para a visualização stop. Posso aumentar o tamanho aqui. Visualizar melhor. Posso inserir uma narração gravada diretamente aqui pelo programa. Ou inserir uma gravação de áudio, por exemplo, no meu celular. Jogar com o computador. E o computador ele puxar. Posso inserir música também. Se for necessário. Certo? Ele pergunta se você quer ao final de tudo. Do vídeo. Ou se você quer na posição atual. Que é exatamente essa daqui. Onde está a minha agulha. Certo? Também posso pegar e perguntar para onde eu quero as músicas. Certo? Se é no meu computador mesmo. Ele vai perguntar onde está essa música. Estou aqui e eu não quero colocar a música. Certo? Só clicar em voltar. Música ou narração. Certo? Para isso. Text overlay. Como eu disse, você vai colocar legendas. E tem a opção aqui de edição de vídeo também. Aqui tem a opção. As outras opções de velocidade são pagas. Então, eu não teria a opção de acelerar. Aqui é o volume de vídeo. Se eu quiser aumentar. Por exemplo, o que é que ele fique. Ele tem aqui também em edição. Certo? Coloca a janela menorzinha. Aqui é a opção de edição. As transições que eu tenho. Aqui eu estou em um. O que eu posso colocar de feixe. Mais suave, certo? As outras transições aqui com o cadeado. São transições de sampaio. Mas observe que ele tem três gratuitos. A feixe é muito boa. Uma transição suave de um para o outro. Foto overlay. E posso colocar no mojo. Posso colocar uma forma. Certo? Apertar o quê? Bem. Posso também. Fico assim direito. Posso adicionar um áudio. Aqui é um áudio padrão dele. Nós vamos selecionar a ação. Efeitos sonores. Um áudio de efeitos sonores aqui. Certo? Adicionei exatamente naquele ponto ali. Certo? Terminei o meu projeto. O que eu faço? Vou salvar ele agora. Ele disse no salve. Você disse talvez depois. Salvar projeto ele me salva. Aí a gente clica em salvar vídeo. Salvar vídeo ele permite. Ele vai abrir. Você só tem uma opção. Certo? Um HD 720 já tá bom. Já é um vídeo como para se ver no YouTube. Formato MP4. Tem esses dois formatos. Mas MP4 é o melhor. Aqui pode deixar do jeito que tá. E aqui. Ele disse que vai dar a imagem do 10 médio. Vou colocar para fazer filme. Escolher o local de trabalho para salvar. E vamos renomear aqui com um teste. Aqui ele dá o contrato do PowerPoint. Ele diz como é que tá esse processo. Como eu disse pra vocês. O vídeo ele demora um tempo para processar. Então ele tá em 35%. Eu acho que em um minuto, dois. Alguns segundos ele tá demorando para processar. Porque é treino a treino. Então cada fotograma, cada áudio. Ele tá ajustando aí para fazer um vídeo. Vou deixar vocês. Não posso acelerar. Vou deixar ele na velocidade que ele tá mesmo. Para finalizar o vídeo. Eu acho que não vai aparecer o vídeo. Mas ele continua com vocês, vocês se prepararem. E aqui, ó. Então é isso. Qualquer dúvida, estamos aqui. E... Espero que seja, que tenha sido um anjo para vocês. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto